Já podemos vislumbrar o que significa esse governo do Bolsonaro. Primeiro, trata-se de um governo de continuidade, mas aprofundado no conceito da direita. Com só um consórcio Temer-Bolsonaro que caminha para o aprofundamento das políticas excessivas aplicadas pelo Temer que representa o mercado financeiro. E mais do que isso, são um conjunto de ações que estão sendo anunciadas que continuam com o desmonte do Estado brasileiro, com a retirada de direitos. Agora, um dos exemplos mais claros disso é o fim do Ministério do Meio Ambiente e da agenda ambiental do governo brasileiro, que pode, inclusive, redundar na saída do Brasil, do Acordo de Paris. E acho que vamos ter, obviamente, um endurecimento do governo Bolsonaro, porque é um governo que, com o seu projeto econômico, não trará as soluções e não encaminhará uma melhora de vida das pessoas. Eu prevejo um período muito duro e difícil, porque a característica de Bolsonaro é esta mesmo, do mesmo jeito que falamos ao longo de toda a campanha. Para enfrentar um governo que tem a marca autoritária, um governo que diz que antes não ia respeitar a Constituição, isso é muito grave, quer criminalizar os movimentos sociais que têm um papel fundamental e, principalmente, a área de cultura. Então, é um clima de medo, mas é um clima de muita resistência. As decisões equivocadas e criminosas foram barradas no momento em que Temer governava o país e serão barradas nesse período de Bolsonaro e dos seus aliados sempre que a gente tiver respaldo popular. Então, acompanhe o nosso mandato, acompanhe a nossa atuação, esteja junto com a gente nessa luta. Um grande abraço a todos.